Fala galera, olha só, só um pouquinho aqui da avenida General Osório de Paiva, né? Lá na frente à direita, Quarta Anel Viário, conhecido também como o bairro Penidezinho, né? Voltando pra trás dá acesso ao Terminal do Siqueira, direto dá acesso ao Maranguato. Tem muita mata ainda por aqui, mas vai passar umas pavinhas ali. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para a Avenida Anel Viário. Direto é a Maranguato, Maranguato, Cascatinha. Continuem por 800 metros. Uma vez um caminhão furou aqui, virou. Lá na frente acesso Jatobá, se eu não me engano. Aqui é assim, viu? É, ficou direto. É o famoso canilhézinho. Em 400 metros, continue em frente para permanecer na Avenida Anel Viário, Rodovia 4º Anel Viário. Uma rodovia. Veio o tamanho do juro. Veio o chefe mora pra ali. Cuida, seu féril. Continue em frente para permanecer na Avenida Anel Viário, Rodovia 4º Anel Viário. Rodovia 4º Anel Viário. O caminhão do lixo ali parece que ele vem de mancha, ele não é daqueles que param, se ele vinha com 80% a pessoa vem com todo o tempo O que é antigo né, que já rodou por aqui O caminhão dos negros, continua em frente para permanecer na Avenida Anel Viário, Rodovia Carco Anel Viário Continua em frente para permanecer na Avenida Anel Viário, Rodovia Carco Anel Viário Continua na Avenida Anel Viário por 5km 5km, vamos ver se a câmara vai eliminar esse retaral, faz tempo que está esse desvio aqui Aqui dá acesso a calcaia também Dá acesso a calcaia Vamos ver se a câmara vai eliminar esse retaral hein Ela está sem a proteção, ela está só com a borrachinha Ela está com acrílico, aí protege mais Olha só, que foi a raizão aqui Nossa Anel Viário Oi? Está fraca ainda Olha isso Olha só É isso aí galera, só um pequeno rolezinho aqui pelo Forte Anel Viário Aquele forte abraço aí para todos vocês hein O vídeo não fica muito longo, que a paisagem é essa Vamos lá na frente, que tem uma cor para a casa Entendeu? E... E... E aí, aí Aí na volta Obrigado.